Você é bom na onde? Respirou fundo Olha! É Raimundo mesmo? É? Não? Como que é o nome dele? Arthur! 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 Ele vai fazer uma mágica legal lá para vocês Olha! Fica aí Arthur! Assim! Isso! Vai para o público ali! Isso! Aqui! Olha! Segura aí a bolinha! Segura! Só com a mão só! Aí! Comprimenta! Beleza! Fica aí! Fica aí! Olha! Fica aí! Aê! Que legal! Esse vai ter o Dom! Vai ter o Dom! Esse vai ter o Dom! Olha! Que legal! Bom, gente Pode sentar, Arthur Tchau Tchau, bate aqui Ae Na mão do Robert Isso Então, gente Eu quero agradecer aqui A todos vocês, quero agradecer aqui Ao secretário de cultura A prefeitura, quero agradecer ao nosso prefeito Lagoinha, né Agradecer a todos vocês que vieram aqui, né E agradecer a todo o nosso elenco Que esteve aqui Participando desse evento aqui, né Então, mais uma vez aqui Eu quero me despedir de vocês Com O Chaves Isso, isso, isso Isso, isso, isso Eu queria fazer uma mágica Mas eu queria usar o seu chapéu Você me presta O meu chapéu É, porque o seu chapéu Vai ser um chapéu mágico agora Eu vou precisar de você aqui Pronto Tá bom Você sabia que o seu chapéu é mágico? Não, sabia não Vocês sabiam que o chapéu dele é mágico? Sim Olha bem Eu vou colocar o seu chapéu aqui no chão Tá E debaixo do seu chapéu Eu vou aparecer Fazer aparecer o animal que você quiser Ah, eu duvido Isso aí eu duvido Isso é mágico eu nunca vi E eu sou um característico mágico Fala um animal que vai aparecer aqui Um coelho Um coelho? É Não, um coelho Tem uma coisa que tem cor de cenoura E no chapéu Ele vai querer comer o chapéu Cavalo Tem umas partes que tem cor de cenoura aqui Cavalo Um cavalo? Vou fazer aparecer um cavalo Ah, não Um cavalo é muito grande Não vai Não vai caber embaixo do chapéu, não Tá bom, então Ah, já sei Eu posso Eu posso Eu posso gerar um animal Pode falar Eu vou fazer aparecer um burro De baixo do chapéu Um burro de baixo do chapéu? Isso Eu também E eu vou fazer então Tá bom? Tá bom Criançada Junto comigo vamos falar Nas palavras mágicas A vaca brava A vaca brava A vaca brava É, a palavra mágica Eu sou